Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Graças a Deus, hoje é sábado, sábado dedicado ao Senhor Em nossa casa, neste sábado, o segundo sábado do mês de março Os irmãos de auxílio à saúde, quer dizer, médicos espirituais Aqui na nossa casa nós evitamos falar que médicos vêm atender Porque já houve muitas perseguições, muitas, sim Há muita perseguição quando se há uma cirurgia espiritual Quando se há uma instrução de um médico espiritual para uma pessoa Porque não é errado de maneira nenhuma os médicos no mundo material Eles estarem atentos a estas ações que acontecem por toda a humanidade Por quê? Porque eles querem o bem, os sérios, querem o bem da humanidade, não é? Então, eles ficam atentos para que não venha a acontecer coisas absurdas Como nós já vimos que acontecem Por isso, em nossa casa, nós preferimos nos referir a estes médicos espirituais Como auxílio à saúde, uma corrente de auxílio à saúde Porque, de fato, entendemos que a espiritualidade Ela vem auxiliar a pessoa que está debilitada Para que ela possa se recuperar Entendemos claramente Que a melhora do corpo só acontece quando O próprio corpo tem poder de regeneração Todo tratamento, olha, alopático, homeopático, terapêutico, espiritual São tratamentos auxiliares do corpo Para que o corpo possa se recuperar Mas, na nossa visão espiritual, o tratamento começa no espírito O espírito é que recebe toda a assistência Para que ele, como o grande comandante deste universo Chamado corpo físico Possa comandar Mandar as energias Mandar as forças Mandar o comando Aquele órgão Que está debilitado Para que aquele órgão comece a melhorar Olha, imagina você em uma sociedade Uma cidade aqui, outra lá Um estado Tem várias cidades Uma cidade está passando por dificuldade O que as outras cidades fazem Elas se reúnem, não é assim? E começam a enviar mantimentos Para que aquela cidade possa se recuperar Fora o que aconteceu em Petrópolis há pouco Onde houve aí Uma ação de muitas pessoas para ajudar Não é? Assim também acontece no corpo O organismo Ele começa a enviar mais energia Mais condições Para aquele órgão que está debilitado Para que ele possa se recuperar E muitas vezes Quando ele não está funcionando bem Outros órgãos Trabalham para Fazer a parte daquele Que não está totalmente Em condições Isso é uma sociedade Nosso corpo também É uma sociedade Só que existe um comandante maior Que coordena tudo isso Esse comandante é o cérebro Que é a manifestação de você Que é um espírito Então é este espírito Que vai coordenando Todas as energias do corpo Claro que o corpo Sendo uma formação De elementos materiais físicos Ele precisa dos mesmos elementos Que existem na matéria Por isso que o corpo Precisa de Vitaminas Não é? Precisa de todos esses elementos A ajuda dos espíritos É para que haja uma perfeita Compreensão Da responsabilidade Que cada um tem Em cuidar de si mesmo Quando você tem esta compreensão Você busca No tratamento tradicional Com os médicos Bons médicos Também busca Nas terapias Também busca Na religião Que é sim O alimento para a alma E com isto Não importa o problema Que você tenha Não importa a doença Que você tenha Você alcança a cura Por quê? Porque você somou Todas as forças Em prol de uma melhora Mas eu afirmo para você A melhora acontece Quando você Aprende com o problema Que existe O exemplo simples É quando você tem Pedras na vesícula Quando você tem Problema nos rins Eles surgem Pela indisciplina A qual você Agia Que levou A gerar Aquele problema Então quando eu aprendo A me disciplinar Pronto Você sabe que Conversando com esses amigos Eu costumo dizer Meus amigos mortinhos Eles diziam Para a gente Que A diabetes Ela Exige Daquele que Está Com esse problema Disciplina Tem que comer Várias vezes ao dia A cada três horas Tomar água Não comer Diversas coisas Que tem Açúcar Então ela está Exigindo Daquele que Está debilitado Com essa doença Disciplina Quando você tem Uma diabetes Você é disciplinado Ela não te Te prejudica Mas quando você É indisciplinado A diabetes Ela vai Aumentando Conforme a sua Indisciplina Quando você É teimoso Não, não, não Não estou nem aí Vou comer isso Vou comer aquilo A diabetes Vai aumentando Vai aumentando Para que? Para que você De alguma forma Em algum momento De sua vida Aprenda A se disciplinar Eu creio Gente, eu creio Eu costumo falar isso aqui Quem discorda Que me desculpe Mas eu creio Que tudo Que acontece Em nossa vida É a nosso favor Tudo que acontece Eu não posso Eu não Eu em particular Não posso dizer Que creio em Deus Se eu desconfiar Que alguma coisa Criação de Deus Seja contra A minha pessoa Ah, mas Júlio Mas se alguém Te fizer mal Dali eu tenho Um Eu tenho Algo a tirar De bom Eu tenho Mas tenho Se alguém Me fez mal Eu sim Vou me manter Sereno Vou vencer Aquele mal E vou aprender A ser mais Atento Tudo No mundo Estar a favor De quem no mundo Vive É assim A minha Crença em Deus Porque eu acredito Que ele está À frente De tudo Tudo Não existe Uma folha Seca Nem um fio De cabelo Que caia Sem a permissão Do Criador Eu acredito Eu acredito Nisso Vamos fazer A nossa prece Vamos Você tem inimigos? Esse é o tema Do programa De hoje Uma pergunta Você tem inimigos? Hum? Você tem inimigos? Pense Senhor O Senhor Nos concede Mais esse dia Sábado Onde dedicamos A exercer Cada vez mais A nossa fé Para que esta fé Ela haja Na prática No dia a dia Em nossa vida E que possamos Senhor Diante dessa Força Do Espírito Fé Força Espiritual Resistir A tudo Que é de ruim E Vencer Tirando Assim O proveito Do conhecimento E com o coração Repleto De gratidão Senhor Nós oramos Pai nosso Que estás Nos céus Na luz Dos sóis Infinitos Pai De todos Os aflitos Neste mundo De escasseus Santificado Senhor Seja o teu nome Sublime Que em todo Universo Exprime Concórdia Ternura E amor Venha o nosso Coração O teu reino De bondade De paz De claridade De claridade Na estrada Espiritual Espiritual Perdoa-nos Meu Senhor Os débitos Tenebrosos De passados Escabrosos De iniquidade E de dor Auxilia-nos Também Nos sentimentos Cristãos Amar Os nossos Irmãos Que vivem Longe Do bem Com a proteção De Jesus Livra Nossa alma Do erro Neste mundo De desterro Distante Da vossa luz Que a vossa Ideal igreja Seja o altar Da caridade Onde se faça A vontade Do vosso Eterno E puro Amor Que assim seja Amém Graças a Deus Graças a Deus Após essa prece Vamos ouvir então O mundo espiritual Aqui Os espíritos Têm voz E nós passamos Então A palavra A este espírito Monique Valdez Boa tarde A todos Deus bendiga A todos Levem sempre Vossos corações Com muita Tranquilidade Em vossas almas Para sentir A vibração Dos espíritos Vão fazendo Esse exercício Um exercício De disciplina Que vai fazendo Com que cada um De vós Vão desenvolvendo Vossa sensibilidade E uma percepção Maior Na ação Dos espíritos Em vossas vidas Não duvidem Jamais Da ação Dos espíritos De Deus Não se sintam Abandonados Muitas vezes A vida Passa Por ciclos Da donde Requer Um silêncio Maior Na alma Mas a Bulbúrdia Do mundo Convida Todos A todo instante A estar Agitados Demais Deus é silêncio Deus é Tranquilidade Deus é serenidade Se tu quer Ter um encontro Com Deus Tu tem que Buscar as Energias Dele Deus se manifesta Na natureza E de muitas Outras Formas Através De as crianças Através De cada um De vós Porque Deus Está sempre Presente Deus Jamais Está ausente O Cristo Diz Que estaria Presente Com todos E assim Está Porque o Cristo É um espírito Que envolve Todo o planeta Com tua Energia Porque É onipotente Unipresente Unipresente Igualmente Nossa Senhora Mãe Maria Com sua Unipresença Sempre está Presente A ausência Acabe Quando nós Outros Quando vós Indisciplinadamente Ficam Distraídos Desapercebidos Então Buscai Cada um De vós A disciplina Mental Para não Permitir A ação Dos espíritos Trevosos Dos espíritos Das sombras Quando a mente Está sombria Quem está agindo Em tua mente Não é Deus São as sombras São os espíritos Das trevas Então tire A treva De tua cabeça De tua mente De teu coração Com a sua ação No bem Quanto mais Tu agir No bem Mais tu vai Afastar Essas energias Mais tu vai Ser instrumento De Deus Não instrumento Dos espíritos Trevosos Que cada vez Mais Estão Desesperados Buscando Novos Adeptos Porque sabe Que o tempo Das trevas Está no fim Porque o tempo Da luz Está Cada vez Mais se expandindo Cada vez Mais envolvendo A todos Então permitam Viver na luz Cuidem de vossas Casas De vossos lares Para que esta Célula maior Da humanidade Possa ser Fortalecida Jamais deixe Teu lar Ficar doente Porque tu vai Absorver Essa doença O teu corpo Vai adoecer Tua mente Vai adoecer Um lar Saudável Começa Com a oração Com a vigilância Tu selar As portas Não apenas As portas Físicas Impedindo Que os encarnados Adentrem Mas Selar As portas Espirituais Que muitos Não sabem Que estão abertas Deixando Qualquer um Entrar Muitas Perturbações Vêm Por essas portas Estarem abertas E por quê? Porque estão Desapercebidos Porque estão Desatentos Ficam dentro De vossas Casas Igualmente Quando estão Fora delas Respeitem Vossos lares E cuidem Muitos Ensinamentos São trazidos Para que cada um Possa fazer A tua parte Diante dos cuidados Com vossa Espiritualidade A quem mais Foi dado Mais será Exigido Olha a grande Responsabilidade Que cada um Tem Quando tu vem Buscar Algo espiritual Para tua vida Quando tu vem Buscar Os ensinamentos Espirituais A quem mais Foi dado Mais será Exigido Então Na disciplina De tua vida Na disciplina De tua mente Tu vai fazendo Tua parte Permitindo A ação Dos bons Espíritos E tornando Teu coração Saudável Tornando Tua mente Saudável Tornando As tuas Ações Saudáveis De forma Com que Tudo que tu Fizer Tu vai ter A aprovação Do Cristo É assim que Tu deve Se analisar Constantemente As ações Que eu vou fazer No dia de hoje As escolhas Eu tenho A aprovação Do Cristo Se o Cristo Estiver Diante de mim Neste momento E que ele está Ele vai estar Aprovando O que eu estou Pensando O que eu estou Fazendo O teu coração Vai apontar Vai te mostrar Porque através Do teu coração O Cristo Vai falar Então Não se enganem Não se enganem Jamais Corrijam-se Sempre Para que tua vida Possa Sempre Inspirar Uma energia Saudável A energia Da cura A energia Da prosperidade A energia Dos bons amigos A energia Dos bons amigos Os amigos Espirituais Que vai refletir Em teus amigos Materiais Então Não lamentem Aqueles Que quando tu Fizer a mudança Que tu sabe Que precisa fazer Em tua vida Não lamentem Aqueles Que virarem As costas Para ti Porque Deus Em sua infinita Misericórdia E amor Jamais Vira as costas Mas aquele Que se afastar De ti Porque hoje Tu resolveu Andar na luz Ore por ele Ore por ele E não lamente O mal De las personas É ficar lamentando Lamentando Buscam As mudanças As mudanças Acontecem Muitos Têm que passar Lamentam Os que Têm que passar Aí voltam No mesmo estado Em que Encontrava Antes Então Não lamentem Orem Orem a Deus Clamem a Deus Que assim Tu vai encontrar A energia Que tu precisa Para tua vida Mudar Ajuda vem Ajuda já chegou A partir do momento Em que tua Deus Orou Ajuda chegou Sempre E a mão de Deus Que está à frente Então permita Com o coração Em paz Com a mente em paz Essa ajuda chegar Deus bendiga a todos Muitas graças Graças a Deus Graças a Deus Obrigado Monique Valdez Obrigado minha irmã Que Deus abençoe Toda a corrente Dos ciganos Que Deus abençoe Estes espíritos Que realmente Abençoados são E vem até nós Nos ajudar A vencer os desafios De viver No mundo material Olha a vida É maravilhosa Mas nos convida Nos convida A Nos superar Mais do que convidar Nos dar oportunidade De crescimento De desenvolvimento A vida é uma grande escola E eu em particular Amo viver Mesmo vivendo As dificuldades Que faz parte Bom Paulo de Moraes Meus irmãos O trecho do apocalipse De Jesus Segundo São João Do capítulo 14 Que trata da ceifa Traz a nossa lembrança A parábola do joio Conforme foi contada Por Jesus E narrada por Mateus No capítulo 13 Versículos 24 a 30 Vamos recordá-la Mas antes Gostaria de pedir A atenção de todos Para esta imagem Vocês conseguem Identificar O que vem a ser isto? Pode até não parecer Mas nestas duas imagens Que temos aí Temos dois produtos Distintos Um utilizado Para fazer pão É o trigo E o outro Nada mais é Do que o joio Conseguem ver a diferença Entre eles? Qual é o trigo E qual é o joio? Garanto que se você Não for expert Não saberá Diferenciá-los Mas vamos A parábola contada Por Jesus Outra parábola Lhes propôs Jesus Dizendo O reino dos céus É semelhante a um homem Que semeou boa semente No seu campo Mas enquanto os homens Dormiam Veio o inimigo dele Semeou o joio No meio do trigo E retirou-se E quando a erva Cresceu E produziu fruto Apareceu também O joio Então Vindo os servos Do dono da casa Lhe disseram Senhor Não semeaste Boa semente No teu campo? De onde vem Pois o joio? Ele porém Lhes respondeu Um inimigo fez isso Mas os servos Lhe perguntaram Queres que vamos E arranquemos o joio? Não Replicou ele Para que Ao separar o joio Não arranqueis Também o trigo Deixai-os crescer Juntos Até a colheita E no tempo da colheita Direi aos ceifeiros Ajuntai o joio Ataio em feixes Para ser queimado Mas o trigo Recolhei-o Ao meu celeiro No mesmo evangelho Mesmo capítulo O próprio Jesus Explica aos seus discípulos A parábola Assim Resumidamente Temos O que semeia a boa semente É o filho do homem O campo É o mundo A boa semente São os filhos do reino O joio São os filhos do maligno O inimigo É o diabo A ceifa É a consumação Do século Os ceifeiros São os anjos Desta forma Podemos então Fazer Uma Releitura Da parábola Substituindo As palavras E expressões Da parábola Inicial Pelas que o próprio Cristo Interpretou Então é assim Outra parábola Lhes propôs Jesus Dizendo O reino Dos céus É semelhante Ao filho Do homem Que semeou Os filhos Do reino No seu mundo Mas enquanto Os servos Dormiam Veio O diabo Semeou Os filhos Do maligno No meio Dos filhos Do reino E retirou-se E quando Os filhos Do reino Cresceram E produziram Fruto Apareceu Também Os filhos Do maligno Então Vindo os servos Do filho Do homem Lhe disseram Senhor Não semeaste Filhos Do reino No teu mundo Donde Vêm Pois Os filhos Do maligno Ele Porém Lhes respondeu O diabo Fez isso Mas os servos Lhe perguntaram Queres que vamos E arranquemos Os filhos Do maligno Não Replicou ele Para que ao Separar Os filhos Do maligno Não arranqueis Também Os filhos Do reino Deixai-os Crescer Juntos Até A consumação Do século E no tempo Da consumação Do século Direi aos anjos Ajuntai Os filhos Do maligno Atai-os Em feixes Para serem Queimados Mas os filhos Do reino Recolhei-os Ao meu celeiro Para completar Para completar Resta nos dizer Que o trigo É o cereal Com que se faz O pão O joio É uma planta silvestre Que se parece Muito com o trigo Mas que pode ser Diferenciada Desde quando Ambos Dão o seu fruto A sua semente É venenosa Então Este É o joio E este É o trigo Percebem Que só Quando dão fruto É que se pode Distinguí-los Mas muita gente Pensa Eu sou o trigo E você é o joio E o outro Pensa exatamente A mesma coisa Isto é Ele é o trigo E eu o joio Como é que fica Essa situação Quem é trigo E quem é joio Só saberemos Na ocasião Da ceifa Aí Nós saberemos Se somos Trigo Ou joio Porque até lá Todos temos Em nós Ambas As categorias Ora somos Trigo Porque fazemos O bem Somos Alimentos Para nossos Semelhantes Ora somos Joio Porque só Fazemos O mal Então Mudemos Nosso modo De pensar E dizer Eu sou o trigo E você é o joio Porque Eu sou o trigo E joio Ao mesmo tempo Lutando Lutando Para ser Apenas Trigo E deixar Que o joio Morra Em si mesmo Estamos Bem entendidos? Então Um fraternal Abraço E até a próxima Com o estudo Do apocalipse De Jesus Segundo São João Quem busca O conhecimento Ele alcança Alcança Quem estar aberto Para aprender Aprende Em cada situação Aprender com o animal Você tem animal em casa? Você tem animal doméstico? Olha como esse animal Ele sabe valorizar Aquele que ama Aquele que dá amor a ele O animal não tem fingimento Quando ele gosta Ele gosta Quando ele não gosta Ele simplesmente Respeita Mas Não tem afeição E quando ele tem Uma Literalmente Antipatia por alguém É porque esse alguém De alguma forma Vibra contra ele O animal Ele é Verdadeiro Não tem fingimento Então Se observarmos Os nossos animais Domésticos Nós conheceremos As pessoas É Pode ter certeza Que um animal doméstico Ele sabe valorizar A quem O dá amor Bom Amanhã estaremos de volta Somos aprendizes E queremos sim Aprender cada vez mais Mas também somos Professores E queremos Ajudar A quem Precisar De nosso amparo Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Tchau.